Música Estamos de volta com você, nós vamos orar hoje A Elisabeth Falcão fala que através do programa sua vida está sendo edificada E pede nação para toda a sua família Deus te abençoe Elisabeth, nós vamos orar Orar também pela normélia, restituição da sua saúde, do seu lar, do seu casamento Libertação do seu esposo Luciene, pela vida da Luciene, da Karina, do Pedro Que o Senhor venha fazer também, venha liberar, ajudar na liberação de um documento Vamos orar também e agradecer a Deus pelo testemunho da Lene Que estava muito preocupada com dívidas, mas ela orou e obteve vitória Montou o seu mercadinho E nós estamos felizes que Deus tem trabalhado e tem respondido todas as orações Sara de Macaé, pediração pelo seu lar, seu casamento E também para a libertação de vícios Para uma pessoa, né, para Deus libertá-la Francisco, pela sua esposa Maria Vieira, está com um nódulo Vamos orar também para Ana Cláudia Pedrosa, pela sua saúde Está hospitalizada Orar também pela Mônica, para o seu local de trabalho Orar pelo Daniel e Diego, pela libertação e salvação deles E também pela saúde da Sônia Vamos orar também pela Rita Ela pede por Josias Ele está na UTI em São Paulo Está em coma Ele teve um acidente Vamos orar por essa pessoa O nome dele é Josias de Oliveira Rodrigues Vamos orar também pela Cristina, pela uma porta de emprego Orar pela Maria do Socorro, pelo seu filho Adriano E também para a Maísa, porta de emprego Pela Ana, na parte financeira E Deilson Barros Orar pela vida dele, salvação e libertação de vícios Também pela restituição e pela saúde De uma prima, a prima do Mateus Que vai ter bebê Vamos orar por essa jovem Vamos orar também para a vida de Rita Pela sua saúde física, espiritual, emocional E pela sua família Lídia, pela sua família E por Leonardo Orar também por toda a família De Dulcinete, João Nós temos que responder para você Eu não sei como te responder essa pergunta Sobre a Boas Novas Que está com dificuldade de estar no ar em Porto Velho Mas nós temos que Talvez você vai ter que ligar aqui para a Boas Novas Para informar com alguém daqui Um engenheiro que possa lhe responder melhor Tá bom, meu irmão? Eu fico triste por isso também Que seria tão bom se a Boas Novas Continuassem em todas as cidades Capitais, cidades e estados do Brasil Vamos orar que isso venha a acontecer Senilda, pela vida espiritual Do seu esposo, o Altemar Aldenira, pela filha que está doente O nome dela é Maria Luisa Vamos orar também pela amiga Pela Naila Que está com transtornos bipolar Carlos, pede pela libertação da sua família Vamos orar por Maria Assiste todos os dias Ela é sua família E pede oração pela sua filha Que é especial A Sheila Deus te abençoe, Maria Um abraço para você Estaremos orando pela Sheila E vamos orar também Pela libertação dos vícios das drogas Quem pede é o Bruno E Márcia Pede também pela mãe Bruna E pela libertação do seu filho Bruno Do vício das drogas Ó Jesus, tu és poderoso Senhor E nós cremos em ti neste dia Pai Que tu podes fazer Senhor Jesus Nosso Deus e Pai Acima daquilo que nós estamos te pedindo Senhor Acima daquilo que nós até pensamos Tu és poderoso Deus Para fazer muito mais Do que nós estamos te pedindo Pai vem agora sobre a vida do Daniel Do Diego Sobre a vida Pai de cada pessoa mencionada aqui Daqueles que estão lutando Pai Para a sua libertação Que estão no vício das drogas Da bebida, da prostituição Deus nós te exclamamos em nome de Jesus Abençoe e liberta Senhor agora Mães que oram Dê força a essas mães Pais que estão aqui Senhor Talvez perplexos Dá eles força para continuarem Buscando a solução Senhor que haja louvor e adoração Em nós Porque o louvor e adoração Também Senhor Faz cair Amarras Que estão na vida Dessas pessoas Essa que está com esse Transtorno bipolar Toca na Naila hoje Toca na vida do Josias Que está naquele hospital Em coma Senhor Traz vida e cura Para aquela vida Nós oramos Pai Em nome de Jesus Para a causa da Leila Senhor Oh Senhor Abençoa Ana Cláudia Pedrosa Senhor Venha estar Senhor No casamento da Sara Restaurando lares Senhor Venha trabalhar também na saúde Da Maria Vieira Senhor Trabalhando na vida da Mônica Senhor Do Adriano Libertando ele dos vícios Nós oramos que tu venhas Abrir portas Para Maísa Senhor Que tu venhas Abrir portas Senhor E libertar também O Ideilson Senhor Oh Pai Na vida da Cristina Senhor Deus Que abre portas Que abre uma porta Onde não tem Senhor Nós te suplicamos Pai E nós lhe pedimos Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Senhor tu és fiel Pai Nós te agradecemos Amém Continue orando Sabe um dia Eu estava orando Para uma causa Que parecia impossível Para mim E naquele dia Eu fui dormir preocupada Orando E quando eu acordei Deus me mostrou algo Ele mostrou Que ele queria A minha adoração Adorando e louvando ele Glorificando ele Porque nisto Ele iria Trabalhar naquela causa Então Lembre-se É importante você Orar Jejuar Mas louve e adore Deus É uma arma também Muito eficaz Você clamar Adorar Glorificando a Deus Falando que ele é maravilhoso Fiel Justo Clamando Glorificando Agradecendo Isso Vai fazer também O teu milagre Chegar muito mais rápido O segredo da tua vitória Está também Na tua No teu louvor E na tua adoração A Deus Pense nisso Sabe É algo muito tremendo E Deus quer isso Para a sua vida Que o Senhor te abençoe Te guarde E dê para você Um dia de muitas vitórias Nós vamos parar por aqui Mas amanhã nós voltamos Se Deus quiser Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Tchau Tchau